Como ir além do atendimento individual, como terapeuta, trabalhando na área do desenvolvimento humano, indo além do A1. E já pega papel e caneta, porque vai ter muita coisa legal aqui nessa aula de hoje. Então, meus parceiros de missão, eu quero mostrar um pouquinho a importância de pensar em atendimentos que vão além do A1. Eu quero até compartilhar aqui, vamos lá, principais erros que as pessoas cometem ao começar a... Vamos lá, erro número 1, achar que para fazer atendimentos em grupo, é preciso fazer individual primeiro. Esse é um erro muito comum que impede pessoas de começarem. Inclusive, se você estiver vendo pequenininho, eu quero recomendar você ir aí nas configurações do seu YouTube e colocar para aumentar a definição de qualidade, que aí você vai conseguir ler melhor o que está escrito aqui. Esse aqui é um erro muito comum, achar que para fazer atendimentos em grupo, é preciso fazer individual primeiro. E não necessariamente. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar... Tem grandes palestrantes que nunca fizeram atendimento individual e trabalham com desenvolvimento humano e são muito bem remunerados. Tem treinadores que dão treinamento e não trabalharam necessariamente com atendimentos individuais antes de dar treinamento. Os atendimentos individuais, claro, pode ser uma base, é uma fonte de receita muito interessante. Mas aí vem a ideia de você poder também trabalhar com atendimentos ou processos em grupo. E aí, quais são os principais fatores aqui? Eu quero convidar você a perceber isso. O atendimento 1 a 1, ele vai limitar o seu tempo. Vou colocar aqui, limitar o seu tempo. Por quê? Porque imagina isso. Se eu tenho, vou atender três pessoas em um dia, talvez o meu dia já fica quase que cheio lá de ter atendido aquelas três pessoas. E eu poderia colocar essas mesmas três pessoas em uma única hora para entregar aquele processo. E como poder fazer isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Entendam isso. Se você deseja escalar o seu negócio para crescer mais, em algum momento você vai ter que pensar em além do 1 a 1. Agora, se não, tudo bem, eu gosto do contato 1 a 1, tudo bem também, pode continuar 1 a 1 também, funciona muito bem. Opa, acredito que vocês estão me ouvindo, não estão? Tinha dado só uma caída aqui no vídeo, mas já volto. Vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês outro erro comum que as pessoas cometem. É cobrar muito barato no atendimento 1 a 1. Por quê? Se eu cobro barato no atendimento 1 a 1, por que a pessoa vai querer contratar o atendimento em grupo? Então, é interessante você construir uma esteira, onde a pessoa entenda que para ser atendida individualmente com você, ela vai ter que investir um valor bem mais alto. Exemplo, as minhas mentorias em grupo, grupos de mentorias, ali giram em torno de 10 mil reais. O que isso significa? Significa que a pessoa já sabe, se eu quero um atendimento individual com o Romani, tem que custar mais do que esses 10 mil reais. E isso vai qualificando o público para você e vai fazendo o seu preço ser cada vez mais justo. Então, eu quero mostrar para vocês exemplos de processos em grupo. Exemplos, grupos. Eu estou dando exemplos aqui de possibilidades. O que você pode criar que seria um processo em grupo? Você poderia criar uma co... Vou colocar um clube de assinatura temática. Como assim? Você poderia criar um clube de assinatura, por exemplo, a pessoa assina por R$29,90, alguma coisa do tipo, para conhecer mais sobre o seu trabalho. E pode ser um clube de assinatura, onde você coloca um conteúdo, uma aula nova a cada mês. E você pode colocar esse clube de assinatura temático com preço de entrada. Vou colocar aqui R$29,90. Vou dar um exemplo. E esse clube de assinatura é fácil de conseguir novos assinantes se ele tem um tema específico. Isso daqui é um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Você pode criar clube de tratamento da dor. Clube do emagrecimento saudável. Clube da... Vou colocar. Clube em paz com a ansiedade. Eu estou dando um exemplo. Imaginando que você definiu um nicho. Eu quero trabalhar com ansiedade. Você pode criar um clube onde as pessoas vão pagar uma quantidade que seja muito acessível. E o objetivo desse clube é fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho para dar um próximo passo com você. E esse próximo passo pode ser... Aí eu vou colocar aqui. Isso é importante. Você tem que ter uma esteira de produtos. Isso aqui eu dei um exemplo de R$29,90. Vou colocar de R$29,90 até R$99,90. Vou dar um exemplo aqui. São preços de clube de assinatura temáticos que tendem a ser interessantes. E você pode colocar um encontro ao vivo via Zoom por mês para falar sobre o tema lá que você vai tratar e colocar pessoas para esse grupo e ir escalando esse grupo. E esse grupo não tem início, meio e fim. Ou seja, isso permite que tenha centenas ou milhares de pessoas ali como assinantes. E, inclusive, o movimento transformacional funciona assim. Somos milhares de assinantes. Isso daqui é uma forma de você pensar em construir um grupo e trabalhar com recorrência. Agora vamos lá. Outro exemplo de ir além de um a um. Você pode pensar em mentorias. Você ofertar mentorias em grupo. Como assim, Romani? Mentorias em grupo. Mentorias em grupo. Você não vai ficar limitado ao seu tempo do individual. Você pode cobrar. Vou colocar aqui entre 30% a 50% do preço do seu individual e todo mundo sai ganhando. Vou colocar entre 20% e 50% do preço. Então, como precificar uma mentoria em grupo? Vamos dar um exemplo aqui que você cobra 2 mil. Vou colocar aqui. Individual. Você está cobrando 2 mil. Se você cobra 2 mil, quanto você pode cobrar em grupo? Você pode cobrar, por exemplo, como eu falei, entre 20% a 50%. Vamos supor que você está cobrando 30%. 30% de 2 mil dá 600. Você pode cobrar aqui, olha, 600 reais nessa mentoria em grupo. Um exemplo. E para ficar mais interessante, você pode colocar 597 reais. Um exemplo prático disso. Você pode cobrar aqui a participar da minha mentoria sobre em paz com ansiedade ou sobre emagrecimento saudável, tratamento da dor e por aí vai. Você pode criar mentorias temáticas. E ali, o que você pode pensar? A mentoria pode ser, ter formato. Anota isso aí, pessoal. Vamos lá. Início, meio e fim. Ou seja, ela tem um tema e ela tem um início, um meio e um fim. Ou ela pode ser uma mentoria de feedback. Onde as pessoas perguntam para você e você analisa o caso delas dentro de um grupo. Não tem necessariamente começou aqui. E vai terminar ali. É um ciclo constante onde as pessoas estão em evolução permanente. Então, essa mentoria de feedback, ela é diferente da mentoria com início, meio e fim. Essa com início, meio e fim, tende a ser aqui mais barata que feedback. Olha que interessante isso. A de feedback, ela tende a ser um ticket mais alto. Ticket mais alto do que início, meio e fim. Tende a ser. Não quer dizer que vá ser. Mas tende a ser. Por quê? Porque aqui nessa de feedback, você está dizendo, eu coloco a minha cabeça para pensar sobre o seu negócio, sobre o seu caso. Essa com início, meio e fim, é quase como se você tivesse um modelo pronto, onde as pessoas vão se encaixar nesse modelo e elas vão seguindo para chegar naquele resultado esperado. Então, eu quero mostrar esse exemplo aqui. Mentoria em grupo. Vamos supor que essa mentoria aqui, com início, meio e fim, a pessoa cobra R$597. E nessa mentoria aqui, de feedback, a pessoa cobra R$1.000. Vou colocar aqui. R$1.000. Já é um preço um pouco mais elevado. E você pode colocar, inclusive, eu acho que até mais daria para colocar aqui. Vou colocar R$1.200. E aí você pode colocar o seu atendimento individual por, eu acho que tem que ser pelo menos aqui, R$2.000, R$2.500. Por quê? Porque tem que justificar a pessoa preferir o grupo do que o seu individual. Senão ela vai falar, não faz sentido, é melhor eu pagar o atendimento individual dele. E aí você não vai conseguir vender fácil as outras mentorias. E aqui, eu estou dando esses exemplos. E Romani, quando eu sei que eu estou pronto para me tornar um mentor? Essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Romani, como fazer para saber se eu já posso dar mentorias? É simples. Sabe qual que é o critério para você saber se você é um mentor? Se tem alguém disposto a pagar pela sua mentoria. Essa é a resposta. Se tem alguém que está disposto a pagar para aprender algo com você, você é um mentor. Essa é a resposta. Romani, quando que o mentor fica pronto? Quando uma pessoa paga para ele. E aí, ele se torna um mentor. Mas ele precisa ser o maior expert do mundo? Não. Ele precisa poder ajudar aquela pessoa que pagou para ele naquilo que aquela pessoa que pagou para ele propôs. Então, é interessante colocar temático. Por quê? Qual que é a diferença do papel terapêutico de um papel mentor-terapeuta? Ou um mentor que trabalha com desenvolvimento humano? O mentor, ele pega a experiência dele e coloca no processo. É um processo que vai além da terapia. É um processo também mais consultivo com intervenções maiores por parte do mentor. Um exemplo prático de como seria. Se eu trabalho com ansiedade, eu vou fazer algumas intervenções além da parte terapêutica, de algumas rotinas que a pessoa pode precisar seguir, por exemplo. Ou emagrecimento saudável, eu posso, quem sabe, colocar ali algum tipo de treino, algum tipo de parceria com nutricionista, alguma coisa que vai além simplesmente da parte terapêutica. Então, percebe que tem um direcionamento maior. Por exemplo, uma pessoa que já conseguiu emagrecer é um ótimo candidato para mentorias de emagrecimento. Uma pessoa que já teve ansiedade e conseguiu lidar com ela é um ótimo candidato para mentoria de ansiedade. Mas quer dizer que eu precisava ter para poder me tornar um mentor? Não necessariamente. Se você já tiver ajudado outras pessoas a vencer esses problemas, você é um forte candidato para também poder se tornar um mentor nessas questões. E aí, eu quero trazer clareza aqui para ficar mais fácil também. Você pensar formas da pessoa dar o próximo passo com você vai fazer toda a diferença. Exemplo, se você tem um clube de assinatura, vamos supor que o clube de assinatura que você tem custa R$29,90. E ele é sobre emagrecimento saudável. E aí, uma vez por mês, você encontra com o pessoal para falar sobre emagrecimento saudável. O que eu faria se eu tivesse esse clube? Eu faria o seguinte, depois aquelas pessoas receberiam uma oferta para entrar nessa mentoria de feedback. Por exemplo, essa mentoria que custa R$1.200,00, com um ticket que é um pouco mais alto, onde eu poderia dar quase que alguma coisa mais consultiva para ela. Ah, Romane, mas ela não tem como investir os R$1.200,00. Tudo bem, aí eu posso fazer o downsell para ela entrar na mentoria de início, meio e fim, que custa R$597,00. Mas, Romane, e o que acontece? Se eu ofertei, mas só uma pessoa comprou minha mentoria em grupo, não tem problema. Ótimo. Então, ela vai receber a sua mentoria individual pelo preço da mentoria em grupo. E ela tem que ficar feliz com isso e você tem que ficar feliz com isso, porque se você não honrar as primeiras pessoas que vêm, vai ser muito difícil você conseguir ter 10, 20, 30, 100 pessoas. Ou milhares de pessoas. Então, honre essas pessoas, cuide dessas pessoas que investirem na sua mentoria em grupo. Romane, mas eu pensei que iam vir centenas de pessoas e vieram uma, vieram duas pessoas. Então, entregue o seu melhor para essas pessoas que vieram. Se você cuidar delas, vai ficar mais fácil delas darem o próximo passo junto com você. Isso aqui é importante de trazer clareza. E, pessoal, para quem está chegando aqui a primeira vez, eu quero que vocês saibam que toda semana é um tema diferente. Toda semana é um tema diferente. A gente fala sempre sobre psicologia, neurociência, desenvolvimento humano. Nessa aula de hoje, o objetivo é trazer conceitos de como alguém que trabalha com desenvolvimento humano pode ir além de um a um, para se remunerar sem depender só de atendimentos individuais. Então, eu estou trazendo algumas ideias aqui para que pessoas poderem ir além de um a um, sem depender somente de atendimentos individuais. E aqui, pessoal, olha que interessante. Esses clubes temáticos de assinatura, você ainda pode, além de ser uma aula por mês lá, você tem que pensar que o objetivo é que a pessoa dê o próximo passo com você. Se a pessoa pagou R$29,00 aqui, R$30,00, e para ela entrar para esse grupo, você gastou R$30,00, mas você tem uma estratégia clara dele avançar com você, é ótimo. Ou mesmo que você tenha ficado no prejuízo aqui nessa primeira parte, porque vamos supor que de cada 10 pessoas que entram aqui, uma entra para o seu programa de R$1.200,00. Então, vamos supor que para colocar 10 pessoas nesse clube de assinatura de R$29,90, você teve um custo de R$500,00. Só que você colocou 10 pessoas, você teve um retorno de quase R$300,00, você ficou com R$200,00 de prejuízo. Só que aí, depois dessas 10 pessoas, uma entrou na sua mentoria de R$1.200,00. O que acontece? Você acabou tendo R$1.000,00 de lucro, aproximadamente. E aí, o que acontece? Se você for fazendo essa mesma estratégia várias vezes, é possível você chegar um dia aqui de ter dezenas ou centenas de mentorados pagando para você um ticket mais alto. E eu coloquei aqui R$1.200,00, sendo bem singelo. Porque o que eu recomendo, de fato? Eu recomendo o seguinte, se fosse para dar um conselho agora, o conselho seria, você pode ter uma assinatura entre R$29,90, R$99,90. Eu colocaria atendimento individual. Isso aqui, eu sei, pessoal, talvez não seja para todo mundo, mas para algumas pessoas vai ser se elas pensarem em seguir esse modelo aqui. Elas podem colocar que o atendimento individual custa R$1.000,00 a sessão. R$1.000,00 a sessão individual. Ou R$1.500,00, por exemplo, a sessão individual. Por quê? O objetivo não é vender a sessão individual, mas se alguém quiser pagar, ele pode pagar. Aí você tem uma mentoria de início, meio e fim, de R$597,00. R$1.500,00, uma sessão. Uma sessão. O objetivo... Ah, mas a pessoa quer 10 sessões. 10 sessões. Quanto sai? Vou colocar aqui. Vamos fazer um pacote. Cinco sessões. Cinco sessões. Quanto sai? Eu colocaria ali talvez R$5.000,00. R$5.000,00. E aqui, nessa mentoria de feedback, eu colocaria já um ticket interessante, por exemplo, R$2.500,00 para pensar em escalar essa mentoria aqui. E o foco, o meu objetivo, seria colocar mais gente aqui. O meu objetivo seria colocar mais gente nessa mentoria de feedback e algumas pessoas entrando aqui sempre para conseguir fazer com que o meu funil sempre tenha novos clientes. Essa é uma estratégia simples, mas que poderia fazer a diferença para muita gente ali. inclusive, uma forma de pensar na mentoria de feedback é ser muito claro sobre como vai funcionar. Como seria o entregável da mentoria de feedback? Como seria o entregável da mentoria início, meio e fim? Vamos falar sobre isso? Eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, exemplos de entregáveis. O clube de assinatura, você poderia fazer entregável um encontro ao vivo ou gravado por mês. Pode ser com você ou com alguém. Isso aqui poderia ser o clube. Isso aqui é o entregável do clube. Agora, dessa sessão individual, é uma sessão individual, não tem muito o que explicar. Agora, mentorias em grupo, para quem já acompanha aqui sabe fazer sessão individual. Agora, mentorias em grupo, o que daria para você fazer? Você pode colocar... Vou pôr cinco encontros. E olha que interessante. Esses cinco encontros é como se fossem essas cinco sessões. Só que ao invés dessas cinco sessões serem individuais com você e você não ter preparado nada ou talvez ter só uma ideia sobre como seria, aqui você põe temáticos. ou seja, por exemplo, encontro um, você vai fazer menino subindo a montanha com grupo. Aí, encontro dois, você pode fazer a análise de perfil comportamental. Encontro três, eu estou dando um exemplo, você pode fazer o jardim de folhas. De folhas. Aí, encontro quatro, você pode... Encontro quatro, você pode... Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Estou dando para ler bem? Como está aí? Estou dando para ler o que está sendo escrito aqui no quadro? Jardim de folhas. Aí, encontro quatro, você pode fazer com eles o quadro das emoções. Encontro cinco, vocês podem fazer, por exemplo, uma rota de transformação mais ponte para o futuro, mais ancoragem. Um exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo de um processo em grupo de R$597,00, onde você pode entregar essa exata estrutura que eu coloquei aqui. Ó, tem gente falando que está ótimo, obrigado, então está funcionando sim. Se tem alguém que não está conseguindo ler, é só você configurar aí no seu próprio computador para você colocar em mais alta resolução. Ou, se você estiver vendo pelo celular, tem uma engrenagenzinha, você coloca aí. Você pode escolher ver em 1080p ou colocar em qualidade mais baixa. Se estiver em qualidade mais baixa, provavelmente é por causa da sua internet nesse momento. Aí você pode colocar na engrenagenzinha, que aí fica em qualidade mais alta e você vai conseguir ler o que está escrito aqui. Combinado? Quer ver, ó, tem alguém que está conseguindo ler bem o que está escrito aqui? Se tem alguém que está lendo bem, escreve aí. Está fácil de ler. Escreve está fácil de ler. Se estiver fácil de ler para alguém, escreve está fácil de ler. Aqui, ó, início, meio e fim. Perceberam? Olha o poder disso quando você economiza tempo, pessoal. Aqui eu dei um passo a passo estruturado sobre começar os cinco encontros temáticos. O que você faz no primeiro encontro? O que você faz no segundo encontro? O que você pode fazer no terceiro? O que você pode fazer no quarto? O que você pode fazer no quinto? Dentro de um grupo. Então, você pode começar atraindo pessoas para aquela questão específica e trabalhar exemplos de sessões como essa daqui. o que você pode fazer O que você pode fazer